Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. Um caminhão carregado com aproximadamente 32 toneladas de soja tombou na manhã desta quarta-feira após se envolver em um acidente com uma caminhonete modelo Fiat Toro no quilômetro 36 da ERS 135 em Erebango. Os dois motoristas ficaram levemente feridos. No sentido, quem vem de Erechim para cá. Aí, na altura ali, o Alfa foi empodado na faixa amarela, nem ele sabe o que aconteceu. Ele entrou na frente do caminhão, bati nele. Está vindo de onde, indo para onde? Está vindo de Campos Novos. Campos Novos para lá? Santa Catarina. E aí, qual o destino da casa? Santa Rosa. Santa Rosa. É. E foi um susto grande, hein? Ha, um pouco. Soldados do comando rodoviário da Brigada Militar estiveram no local e registraram o fato que terá suas causas apuradas pela Polícia Civil. O acidente não chegou a interromper o fluxo de veículos na rodovia.